Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vamos para mais um vídeo. Eu sou a Karine. Eu sou o Isaías. Esse é o nosso canal. Um casamento e construção. Glória a Deus. Estamos aqui hoje para responder perguntinhas que nós recebemos lá no Instagram. Se você não segue a gente, segue lá esse Instagram aqui. Lá a gente faz sempre caixinha de perguntas e através dessa caixinha. Hoje nós imprimimos aqui os papelzinhos e vamos compartilhar com você as respostas seguidas pela palavra de Deus que é o nosso manual de regra, fé e prática. Então já abro a Bíblia que as respostas vão estar na palavra de Deus. Então bora lá. Começa a ler? Lerei. Pronto. Vamos lá. Qual foi a maior dificuldade que já enfrentaram? Qual foi a maior dificuldade que nós já enfrentamos? O que acontece? Quando nós falamos de dificuldades, é difícil poder dar peso à dificuldade. É um pouco difícil você pesar. Mas assim, o que muitas vezes trouxe dificuldade, né? De vez em quando nos traz dificuldade. É um filho da gente pedir algo e a gente muitas vezes se sentir importante de não poder dar naquele momento. Muitas vezes passa do momento, muitas vezes não dá para a gente fazer mesmo. Mas a nossa maior dificuldade nos nossos treze anos de casado é essa aí. A gente poder proporcionar uma vida melhor para os nossos filhos, né? Porque a gente nem fala que foi a maior dificuldade que já enfrentamos. Essa é a dificuldade que a gente enfrenta dia a dia. E direcionados pela palavra de Deus, a gente traz uma resposta para você que também tem enfrentado essa dificuldade. Que é manter a sua casa, poder dar algo aos seus filhos. Deus, ele nos instrui, ele nos ensina e ele nos fortalece através da sua palavra. Que é isso que tem nos trazido até aqui. Tu leu ou eu leio? Eu leio. No caso, é com base bíblica nessa resposta, né? Para a gente falar algo mais... Não sei se são as nossas palavras. Não sei se são as nossas palavras. A Bíblia diz assim, ó. Pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, né? Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mais ainda eu, mais ainda que esta venha a se esquecer, eu todavia não me esquecerei. O que esse versículo está dizendo? Em outras traduções, ela diz assim, pode até uma mãe que amamenta seu filho se esquecer, mas eu não me esqueço de vós. É isso que é a palavra de Deus, Deus falando diretamente para a gente, né? A gente passa por um momento de dificuldade, a gente vai passar, temos que passar. Quando a gente vive nessa terra aqui, nós vamos ter que passar por um momento difícil. Mas a diferença é como você vai enfrentar esse momento, né? Você vai desistir no meio do caminho? Você vai abandonar a caminhada? Ou você vai seguir em frente? Porque Deus está dizendo aqui para mim e para você que Ele, ó, todavia eu não me esquecerei de ti. Eu como mãe, eu jamais vou abandonar o meu filho. Mas a Bíblia diz que ainda que uma mãe que amamentou esqueça-se do seu filho, Deus nunca esquece de você, de mim. Exato. Para encerrar essa pergunta, porque de não ficar muito longo e a gente vai tomar muito tempo em cima só de uma pergunta e de uma resposta. Quando Deus fala assim, ó, pode uma mulher se esquecer? Ele já sabia que muitas vezes... Acontece. Acontece, sim, de ter um abandono. Porque a Bíblia diz, nossa, uma mãe abandonar o filho, acontece. Acontece. Mas mesmo que isso aconteça, que é uma situação que a gente como mãe, a gente olha assustada, né? Meu Deus, uma mãe abandonar o filho? Mas mesmo que isso acontecer, eu jamais me esquecerei de ti. Eu até comentei, não quero me alongar nesse tema, porque já é um tema de vídeo, na verdade, né amor? Exatamente. Isso era um tema de vídeo que o Isaías, eu estou orando por esse momento, porque ele tem um testemunho de vida. Ele não fala sobre isso, mas esse versículo, enquanto ele fala, eu olho pra ele e eu vejo o cuidado de Deus. Ainda que mamãe abandone o filho, eu não esquecerei de ti. Isaías é prova viva disso. Que Deus cuida... Próximo vídeo, vamos lá, gente. Vamos prosseguir pra... Que não venha a turma ficar muito grande, né? O tempo, né? Vamos lá? No início, quais foram as maiores dificuldades? Pronto, vamos lá. No início. A maior dificuldade que nós enfrentamos foi a gente ser imaturo. Eu tinha 19 anos, a Karine tinha 16 anos. Quando nós começamos a namorar, casamos, mas a nossa maior dificuldade que a gente vê hoje, a gente não viu naquele presente momento, né? Hoje a gente foi aconselhar alguém e a gente... No calor da emoção e tudo, né? O que que acontece? A nossa maior dificuldade naquele momento, naquele tempo ali... No início, né? Foi a falta de aconselhamento, a falta de pessoas presentes que pudessem pegar... Eu e ela dizia assim, ó, vem cá, vamos sentar assim, ó. O casamento é... Tem esses lados positivos, mas tem esse lado negativo, vai ter os arranhozinhos no começo e tudo. Tivemos muitas brigas, discussões, separações, né? E o conselho que nós recebemos de pessoas próximas, de perto, diz, não... Deixa, tu é nova. Pra mim nunca chegaram, porque assim, porque eu sempre sou uma pessoa, gente, não sei se vocês têm notado, mas eu sou uma pessoa meia... É... É trancada, eu gosto muito de ficar ali muito na defensiva, eu não gosto muito de... É... De me dispor, de me expor a essas coisas assim, né? E por eu ser assim, as pessoas, muitas vezes, elas têm, assim, um receio de entrar demais, de sentir demais, mas eu até gosto porque... Preserva, né? Nos preserva, me preserva, nos preserva, né? Mas eu ouvi, conselhos, ah, tu é nova, cuida do teu filho, vai, segue em frente, deixa isso pra lá, vai dar certo outra hora com outra pessoa, mas aí a Bíblia vem e fala, né? Eu já contei esse outro, outras vezes, não foi esse versículo, mas em outra ocasião eu posso ter um aconselhamento só pra mulher, né? Aí a gente trouxe aqui uma palavra que está... Ou algum? Acho que não, né? Não. É em Josué 1... Não, é Josué? É aqui, amor. Josué 1, 6. Ah, certo. Lê, amor. Josué 1, 6. Josué 1, 6 fala da seguinte maneira, ó. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás... A esse povo é da terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Esforça-te, tem bom ânimo. As que estão com dificuldades do casamento, esforça-te, faz tua parte. Tem bom ânimo, tem alegria, tem esperança. Foram palavras que se a gente tivesse ouvido, não teríamos sofrido tanto. Exatamente. Mas hoje a gente traz aqui pra você. Tenha bom ânimo. O conselho que eu deixo pra você, paizinha, mãezinha, principalmente pra você que é cristão, certo? Apói seus filhos, cuide dos teus filhos. Seja presente na vida dos teus filhos. Não sejam somente pais, tutores. Sejam amigos. Saibam a intimidade dos teus filhos nos mínimos detalhes. Tragam eles pra perto de você. Eu sei que o trabalho ocupa muito tempo. Eu sei que a vida correria ocupa muito tempo lá, gente. Mas não custa nada você chegar pro seu filho e perguntar o que tá acontecendo. Se você não tô ilustrando, meu filho tá pensando em alguma coisa. O que foi que aconteceu? Como é que tá o colégio? Como é que tá o namoro? Como é que tá a namorada? Minha filha, como é que tá o namorado? Esteja perto, esteja perto. Participe. O namoro cristão, ele não é um namoro mundano. Hoje a gente tem essa visão, né? A gente tá aqui abrindo muitas arestas pra temas diferentes, né? Isso, exatamente. Namoro cristão. Vamos continuar, mas aí você vai ligado aí que vai vir outros temas. Já deixa aí teu comentário. Se você tá gostando, se você tem algum tema que você quer que a gente venha aqui e traga. Vamos à próxima pergunta. Qual a maior diferença entre vocês dois que dificultou a convivência nesses anos? A convivência. A nossa convivência, hoje, ela é muito assim. Ela é muito saudável. Graças a Deus, é o que a gente tá falando pra você. Nós temos nos esforçado. A nossa diferença... Qual a palavra que tu falou, amor? É assim, o ser humano, por si só, ele é diferente. Nenhum dos dedos da mão da gente é igual. Tem... Ah, Isaías, carinho, vocês não brigam? Vocês mostram assim... É... Tudo e tudo... Não, gente. Não. Tem uns momentos de pico. Nós somos diferentes, né? Tem uns momentos de pico. Tem coisas que a Karine fala que eu não concordo. Tem coisas que eu falo que ela não concorda. Agora, assim... O que que nós faz nos sobressair sobre isso aí? A compreensão. Que não tinha no início. Compreensão. A gente brigava. Aí eu dizia assim, vou pra casa da minha mãe. Aí eu dizia, vá-se embora, né? O Seara diz, vá-se embora. Ele pegava as coisas dele. A gente se separou no primeiro ano de casado, três vezes, de levar a mudança, de abandonar a casa que morava, de ir embora com mala, com a televisão. Daí eles iam embora levar a televisão nas costas. Minha avó dizia que era a companheira dele. A televisão, ele putava nas costas. Ele ia na bicicleta, ia puxando a bicicleta, trazendo ele pra casa de novo. Aí brigava e voltava. Aí namorava e brigava de novo. Vá-se embora. Isso era falta de compreensão. A gente não se compreendia. Mas isso também é um detalhe que só vai nascer, só vai crescer, se fortalecer com a convivência. Não tem como um casamento de um ano, dois anos, ser a mesma coisa de um casamento de treze. Se você casou agora, tá brigando, tenha calma. Se esforce. Vai acontecer as coisas uma vez, uma coisa após a outra. Tenha calma, tenha paciência. O conselho que eu dou é, primeiro, persevere. Tenha perseverança. O segundo, o homem e a mulher, ele não pode se colocar num... O homem, na frente da mulher, ele não pode se colocar num patamar de uma pessoa de alto escalão, de alto nível, diante da sua mulher. A mulher não é escrava do homem. A mulher é da mesma forma. Se a mulher tem um ganho maior do que o homem, financeiro, ela não deve se colocar maior do que o homem. O homem, querer humilhar o homem, o que dá um atrito hoje no século, a gente tá vendo isso aí. Eu ganho mais, eu sou independente. Aí o que que acontece? O homem vai se sentindo muitas vezes humilhado, desfavorecido e vai-se embora. Acabou. Entendeu? Então, a compreensão, veja muito as suas palavras. Eu sempre falo pra carinho, né? Quando a gente tem nossas discussões, tem nossas, às vezes, uns arranhãozinhos de carinho, vai lá pra frente do espelho e fala pra frente do espelho tudo que tu tá falando pra mim. Será que eu vou me agradar? Será que vai me machucar? É um choque de realidade, né? O que que acontece? É, 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 a Bíblia fala lá no livro de Coríntios, né? Coríntios, é, é, no, fala sobre a instrução da ceia, que ele fala que a gente tem que se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se a gente se examinar, se a gente fazer a nossa autoanálise toda hora, todo momento, todo dia, você vai ver que tem coisas que são abomináveis que a gente fala, que a gente faz com atitudes. Que machuca. Que machuca, entendeu? Então, se a gente fizer essa autoanálise, a gente vai ser pessoas melhores, né? Então, a dica que eu dou é isso aí, se analise, perceba, se você tá no pico da emoção do nervosismo, te cala. Sai de perto. Sai de perto, se tranca no banheiro. Dá a volta. Hoje em dia, se a gente discutir, ele sai e vai dar uma volta. Ou vai tocar um instrumento. Não fica perto. Se tá tendo algum conflito, não fica, sabe? O fogo e a fogueira vai queimar. Fica um pouquinho distante. Agora sim. Vai refletir. Vamos lá. O que é importante ela falou aqui, legal. É nós, como fizemos o curso de casados para sempre, né? Que foi uma escola bastante... Oi. ...proveitosa pra gente. É assim, gente, você que é marido, você que é esposa, mesmo que você brigue, não tem essa história de você... Dormir separado. Dormir no quarto, meu irmão. Não, sua esposa dormindo na cama e você dormindo no sofá, não, irmão. Não dê brecha com o inimigo, não. Da mesma cor com a esposa. Vá pra perto dela, tá com raiva ali, pulindo. A Braciela, a Gaguiera, que vai ter uma hora que esse gelo vai derreter, hein? É. Sua esposa, lute por ela. Isso. É o seu marido, lute por ele. Porque se você abrir essa brecha aí, você vai fazer um dia, vai se acostumar, vai fazer o dois, vai se acostumar, o três. E é nessa brecha onde o inimigo muitas vezes trabalha. Você anda, tem que dormir, pede perdão e se abraça e do outro dia continuar de emoção. Próximo, lá. Vamos lá. Ah, tá aqui. O que fazer quando seu esposo não quer casar? Sou junta, tem onze anos. Lê essa passagem aí. Vamos lá. A gente vai ler com você. João 14, 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no fim. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. É, assim. Eu vou falar do âmbito cristão, religioso, certo? E do âmbito das pessoas que não conhecem a Deus nem a sua palavra, né? Vamos lá. No âmbito cristão, se você é uma mulher cristã, se você é um homem cristão, que você é junto, né? Não casou no cartório. Não casou no cartório. Mas se você, o creio, se você está onze anos com a pessoa, você ama ela. Não é um fato, certo? A palavra de Deus fala aqui que não há nada que você peça que Ele não vá fazer. Fazer, Deus, Jesus. O que que acontece? Persevera. Ora. Faz uma campanha. Ora com esse intuito. Ora com esse intuito. Busca a Deus. Senhor, eu te apresento o meu casamento. Já começa a profetizar. Senhor, eu te apresento o meu casamento. Sonhe, acredite. Anote no papel. Senhor, eu quero casar. Um vestido rosa. Com as flores vermelhas. Sonhe, profetize. Peça ao Senhor sonhos específicos. Senhor, eu quero casar mês de maio. Entregue ao Senhor esse pedido. E talvez a pressão que você já colocou sobre esse homem trouxe uma barreira. Porque muitos homens não agem, não é por maldade. Mas a cultura dele, eu não sei de que família ele veio, não sei como é que ele cresceu. Mas na mente de muitos homens, casar é se prender. Mas na verdade ele já está preso a você há 11 anos. Não é, amor? Ele já casou. O que falta é a conclusão. O que fez isso. A conclusão. Ele realmente assumir diante das pessoas e diante de Deus para que o Senhor venha... Completar a obra. Completar a obra. Mas não desista do seu casamento. Acredite que Deus sim pode fazer e vai fazer aquilo que você pediu a Ele. Porque você já tem o seu parente. Você já tem o seu esposo. Se esse homem não veio de outra mulher, se você... Eu vou falar bem no natural. Se você não, né... Se esse homem era livre quando ele lhe conheceu. E você é livre quando se juntou a ele. Deus tem uma obra em vocês. E Deus vai completar essa obra. É, é algo bastante interessante. A gente vai ficar para outro vídeo essa... A conclusão. Isso aí fica um assunto muito pertinente do que nós estamos vivendo, né? Porque assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa casa... Ou se junta. Não estou dizendo que é o caso da amiga e eu do amigo. Não estou tendo nem contato de saber de quem foi. E quem é. A gente não... Não estamos nem identificando. Muitas vezes a pessoa é... Casa. Deixa a esposa. Aí a outra mulher é muitas vezes mais nova. Chamou mais atenção. O homem vai. E aquela mulher vai. Não sabe da história que veio o outro homem. O porquê. Muitas vezes o homem esconde até o final da vida. É assim, gente. Peça a Deus. Peça a Jesus o seu esposo. Para que não haja confusão. Deus não trabalha em confusão. Não existe essa história de que o povo anda pregando por aí. Maricuzou. Não é presente de Deus. Deus vai me dar presente. Deus vai me dar aquele varão. Deus vai me dar aquela varão. Meu irmão. Minha irmã. Não faça isso, não. Não faça isso. Porque você vai ser um juco que você vai carregar até o resto da sua vida. Porque não é o seu. Não tem bênção de Deus. Não existe eu querer calçar o sapato do meu irmão ali. Porque o número dele é um. O meu é outro. Certo? A gente tem que ter essa consciência das coisas. Deus. Ele não une pessoas. Ele une propósitos. Certo? Não existe essa história. Casou errado. Meu amigo. Casou errado. Se você casou errado é porque você não estava com o intuito de que o propósito de Deus viesse cumprir na sua vida. Talvez você só estava com o intuito. Pode dizer físico. Entendeu? Por isso que muitas vezes não dá certo. Fala para o lado cristão aqui. Case com o propósito de servir a Deus. Com o propósito que Deus venha ser engrandecido no teu casamento. E teu casamento vai dar certo. Não case com o interesse de a família dela tem isso, a família dele tem isso. Isso passa. O propósito de Deus não passa. O propósito de Deus não passa. Porque dá muitas coisas. Muitas dificuldades, diferenças, casamentos, separações. É porque as pessoas olham-se para o lado do material. Olham para o que a pessoa tem, para o que a mulher tem. Pela beleza. Pela beleza. Pela beleza do status. Passa. Passa. Agora o propósito de Deus, ele se cumpre quando a união é pura e verdadeira. Vamos para o próximo? Vamos lá. Uma família só é família quando se tem filhos? Um casal, o casal pode ser uma família? Um casal, o casal pode ser uma família.